Um idoso de 77 anos morreu ao ser atropelado ontem à tarde próximo à Serra do Pingo d'Água na LMG 638 em Unaí, no noroeste de Minas. De acordo com a Polícia Militar, gente, Polícia Militar Rodoviária, o motorista de um dos carros contou que a vítima entrou de repente na via e que ele não conseguiu evitar a batida. O idoso foi atingido e, segundo o condutor, outro carro que vinha logo atrás fez aí uma ultrapassagem e atropelou a vítima o arrastando aí, gente, por alguns metros. Ele foi atingido duas vezes. Que tristeza, viu? Olha só, a vítima morava próximo do local. Ainda segundo a polícia, o motorista apresentava sintomas de ter ingerido bebida alcoólica. O perigo aí, a gente fala isso aqui sempre. Foi feito, então, o teste do etilômetro, o barfômetro e foi constatado 0,67 mililitros de álcool por litro de ar expelido. O homem já estava mamado, viu? O veículo dele estava em situação regular e foi liberado. O homem foi detido e levado aí para a delegacia. Agora, vem cá, gente. Eu sempre falo, bebida e direção não combina. Se você resolve beber, se você quer dirigir, se você quer fazer essas duas coisas, não faça. Sabe por quê? Não combina, gente. Não dá certo. Bebida e direção não dá certo. Você pode se deparar com uma situação complicadíssima como essa aí. Trágica. Onde a vida de uma pessoa foi perdida, foi, na verdade, foi ceifada, né? O atropelamento foi duas vezes atingido e acabou não resistindo. Que tristeza, viu?